Quando se fala em vacina, os pequenos sempre são lembrados. Pietra está com 4 meses e a carteira de vacinação está em dia. Vou conversar com a Carolina. Carolina, então você sempre está se preocupando com a vacinação da pequena? Sim, com certeza. Saúde dela em primeiro lugar. Bom, então a vacina dela está tudo em dia? Todas. E a sua? Também. Você também tem a sua carteirinha de vacinação, está tomando? Sim, com certeza. Lembra qual a última vacina que você tomou? A última, se eu não me engano, foi febre amarela, há menos de 10 anos. Eliane tem 25 anos e ainda usa a mesma carteirinha com todos os registros das vacinas que tomou. Minha mãe sempre cobrava da gente tomar a vacina direitinho. E aí eu precisei, ano passado, ano retrasado da carteirinha por causa do pré-natal e estava tudo certinho. Tinha carteirinha para comprovar minhas vacinas, tudo. Aí que eu não tinha, já tomei. Aí ficou só esse reforço mesmo, que era para tomar no passado e eu acabei esquecendo, mas aí tomei hoje. Segundo o Ministério da Saúde, os adultos também precisam manter em dia a caderneta de vacinas. A partir dos 20 anos de idade, a imunização deve ser feita contra algumas doenças. Que são febre amarela, que precisa tomar somente uma dose, tríplice viral, que combate sarampo, cachumba, rubeula, pelo menos uma dose, hepatite B, três doses na vida, difteria e tétano, são três doses, mais um reforço a cada 10 anos. Ana Maria tem 63 anos e nunca tinha tomado a vacina da febre amarela. Veio se proteger por causa da viagem que vai fazer. Como eu vou viajar para uma área de risco que é Minas, então resolvi tomar a da febre amarela também. Então a sua carteirinha está sempre em dia? Está sempre em dia. Várias doenças também podem ser transmitidas na fase adulta. A boa notícia é que a prevenção afasta muitas delas. Essa médica do Centro de Epidemiologia dá algumas dicas. Os adultos de hoje que não tiveram essa mesma oportunidade de tomar várias dessas vacinas, precisam ter a sua carteira de vacinas também, precisam saber onde ela está e precisam verificar junto a um profissional de saúde ou numa consulta médica, ou então levar essa carteira para a unidade de saúde e verificar quais são as vacinas que faltam para ele. Então, por exemplo, uma pessoa de 30 e poucos anos, ela talvez não tenha recebido algumas vacinas que são importantes, como a vacina da hepatite B, como a vacina da febre amarela, como a vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubeula. E talvez esse adulto que já se esqueceu de tomar vacinas posteriormente não tenha feito a cada 10 anos a dose de reforço. E mesmo para quem não lembra ou perdeu a carteirinha de registro, Marion fala para procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a orientação certa. É muito importante que o adulto tenha, assim como ele tem lá um porta-documentos com título de leitor, ele tenha ali também o seu registro de vacinas. E se ele não tem mais a carteira de vacinas de criança, que ele abra uma carteira nova na unidade, no posto de saúde mais próximo à sua casa e nesse local, então, faça as vacinas. Importante, eu acho, ressaltar não só que o cidadão é imprescindível que ele cuide da sua saúde, mas com as vacinas ele se torna responsável pela saúde coletiva também. Porque uma população vacinada com uma alta cobertura de vacinação, mais de 90% das pessoas vacinadas, vão proteger aquelas pessoas que ainda não puderam receber a vacina ou então que não podem nunca receber a vacina por ter algum problema de saúde mais grave.